O lençol que a polícia achou, teve serrote também e moradores teriam denunciado uma troca de tiros durante a noite. Mônica, a polícia confirmou isso? Confirmou sim, Juliana, só não confirma se pode ser o Lázaro. O que acontece é que bem aqui próximo de onde nós estamos, em Girassol, na saída para a cidade de Idealina, uma propriedade foi invadida, um caseiro que estava lá percebeu quando esse invasor tentou arrombar a porta e disparou contra eles. Houve troca de tiros. Felizmente, esse caseiro não foi atingido, mas ele não soube dizer para a polícia se ele conseguiu também atingir esse invasor. A polícia militar que fazia patrulhamento aqui na região chegou lá rapidamente, acionada pelo dono da propriedade, mas chegando lá, essa pessoa, esse invasor já havia fugido. Então, agora, são mais uma etapa de investigação para saber se se trata de algum oportunista, algum criminoso aqui da região que tentava invadir para roubar, se pode se tratar também do Lázaro. Mas a polícia confirmou que realmente houve essa troca de tiros. Isso aconteceu na noite de ontem, Juliana.